Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje é um cuida-se comigo, vamos se cuidar, entendeu? Porque nós mulheres, mãe, a gente precisa daquele cuidado. Hoje é um sábado, tá? E tipo assim, tá aquele sábado bonito de sol, então a gente tem que se arrumar, se sentir bem. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, ou que vocês gostem desse vídeo. Tá bem real, bem legalzinho, não tá longo, tá? Ai, que vídeo chato, tá bem longo. Uma coisa simples que toda mulher tem que ter um tempo, tem que fazer, e que faz toda a diferença no nosso dia-a-dia, tá bom? Espero muito que vocês gostem, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra você ficar por dentro de todos os vídeos. Segue lá no meu Instagram, que é arroba21taísdeSouza, e vamos pro vídeo. Segue lá no meu Instagram, que é arroba21taísdeSouza, e vamos lá no meu Instagram, que é arroba21taísdeSouza, e vamos pro vídeo. Gente, agora eu vou tomar meu banho, tá? Eu vou tomar um banho normal, só que eu vou mostrar alguns produtinhos que eu vou usar. Eu vou hidratar o meu cabelo, e vou lavar o meu rosto com um sabonete apropriado pra rosto, tá? Não é porque esse vídeo é um cuidando de mim, entendeu? Porque a mãe precisa se eu cuidar, entendeu? Toda mulher precisa de um tempo pra se cuidar. Hoje é sábado, 9 horas da manhã, e eu falei, não, hoje o dia vai ser meu. Hoje eu vou me cuidar, porque eu preciso me cuidar. Então, eu vou mostrar os produtinhos pra vocês. O primeiro produtinho que eu vou usar é esse shampoo da Dabelle, resgata fios, tá? Shampoo e o condicionador. E já vou testar com vocês pra ver se realmente funciona, se é bom, tá bom, gente? E aí eu vou pegar os outros produtinhos pra mostrar pra vocês. Depois, eu vou usar esse meu liso da Salon Line, tá? De hidratação. Eu já usei ele, e eu posso afirmar aqui pra vocês que ele é muito bom, tá, gente? Muito bom mesmo. Ele vem... Quantos ml? Oh, 300 gramas, tá? Fala, oi, gente! Oi, gente! É isso, e eu vou pegar o sabonete facial pra mostrar pra vocês. E esse daqui é o sabonete facial, tá? Detox. Hidratação e proteção. Limpeza... É, limpa e hidrata, né? Pra isso, 100 ml. Gente, esse aqui é bom também, tá? Muito bom. Gente, esse aqui é o Number! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. 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 E pronto, gente. Terminei. Fiz uma maquiagem rápida. Vou sequeir meu cabelo. E olha isso. Que perfeição. Gente, vale a pena se cuidar. Olha isso. Já tô assim, bem. Olha o meu cabelo aqui de trás. Dá pra vocês verem. Olha isso. Que cabelão lindo. E é isso, gente. E é isso, gente. Foi esse o vídeo. A gente tem que se cuidar. A gente tem que ser mulher. Eu passei perfume também. Passei creme e desodorante. Só não mostrei pra vocês. Porque isso já é... Tipo assim, saiu do banho e já tem que passar, né? Eu não passei nenhum gloss, nada na boca. Mas passei uma basezinha, um pozinho. Um blushzinho. Pode ser até demais. Vai ter que levar uma surra, né? Uma chinoa. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse tipo de vídeo e quer mais por aqui, deixa aquele likeção. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, será muito bem-vindo. Se inscreva no meu canal. E ativa os sininhos pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos, tá bom? Me segue lá no meu Instagram, que é arroba21taísdesousa. Gente, meu Instagram é trancado, tá? Mas eu acho que eu vou criar um outro... O outro Instagram só pro... Pra deixar aberto, sabe? Só de trabalho real. Então... Ah, porque é trabalho. Porque, gente, eu vou fazendo pobre, entendeu? É isso. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele likeção pra me ajudar. Se inscreve no canal. Me segue lá. Um super beijo. Você que é mulher, mãe, se cuide. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!